Flor de Tangerina, Alceu Valença, que tá na tonalidade de Lá Menor. Eu vou deixar as cifras na minha página, tocar junto no Facebook. E pode tirar minha voz e colocar a sua, tirar meu violão, colocar o seu, pulelê, percussão. Gente, vem fazer parte da minha música. Um, dois, um, dois, três, quatro. Hoje eu soube que ela voltava, em mim é muito mais que linda. A meia luz me acordava, chegando a flor de Tangerina. Eu vi a mão me mergulhava, no seu olhar de uma só menina. Que docemente me afogava, em suas águas cristalinas. Eu vi a mão me mergulhava, no seu olhar de uma só menina. E docemente me afogava, em suas águas cristalinas. E suas águas, depois sonhei que ela voltava. E dessa vez, bem mais que linda, abri a luz me afogava. E sua pele era tão fina. Quando acordei meu Deus chegava, Seria um só menina. Chegaram assim de madrugada. Cheirando a flor de Tangerina. Cheirando a flor... Cheirando a flor de Tangerina.